Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade Neste sábado junino nós chegamos por aqui para tratarmos de política Olha, se há uma cidade que respira 100% política Essa cidade atende pelo nome de Santa Cruz do Capibarebe E de lá da capital da moda tivemos duas grandes notícias ao longo da semana A primeira pegou o mundo político de surpresa Que foi, numa live, o anúncio feito pelo prefeito Fábio Aragão De que não seria mais candidato à reeleição Olha só, o prefeito alegou questões de foro íntimo pessoal Dizendo que ele é muito religioso E disse que ouviu o chamado de Deus, a palavra de Deus A partir de pessoas muito próximas dele E que com isso, o que foi dito a ele é que o propósito dele Já tinha sido completado no mundo público, na política E que por isso ele não precisava mais, não deveria mais estar naquele lugar Então por isso o prefeito vai, alega que não dá mais para ficar Não dá mais para continuar, não vai disputar a sua própria reeleição Mas ele também não perdeu tempo Ele indicou Elinho Aragão, que é o seu vice Para ficar no comando da chapa E aí vai para a eleição apoiando o Elinho Essa decisão pegou de surpresa Tantos adversários quanto inclusive seus aliados Porque André de Paula, que já que o prefeito está no PSD Não sabia Diogo Moraes, deputado estadual Que apoia o Fábio Aragão Também não sabia dessa decisão Pelo menos publicamente eles falaram isso Em entrevista feita aqui na Rádio Cidade O prefeito esclareceu dizendo que Ele tinha vontade pessoal De até continuar, de ajudar o povo de Santa Cruz Citou as crianças Mas que o chamado de Deus E a resposta de Deus para ele Depois de orar muito Foi essa e por isso não poderia descumprir a palavra A partir de sua fé Pois é O detalhe é que Fábio Aragão Ele venceu a eleição Uma eleição acirradíssima Já que ele não venceu na zona urbana Nem na zona rural de Santa Cruz Mas seu grupo político chegou em segundo lugar Nas duas eleições Nas duas regiões eleitorais E ele acabou se tornando prefeito Com apenas 300 votos de vantagem Para o segundo colocado Na época o Alan Carneiro do Grupo Verde Lembrando que ele entrou na política Em substituição ao pai dele Que foi vereador a vários mandatos E já tinha tentado ser prefeito Então tinha conseguido E era o candidato do grupo Mas o pai dele durante a pandemia da Covid-19 Morreu e ele acabou candidato pelo grupo Ele nunca foi muito apaixonado pela política Foi mais de bastidores Mas assumiu a missão E por isso ele sai agora Alegando todas essas questões Um detalhe é que ele disse que Será o maior cabo eleitoral Do Brasil para eleger o Elinho E detalhe Ele estava com a eleição bem encaminhada Apesar do acirramento de Santa Cruz Ele estava com a eleição bem encaminhada Seus adversários seriam Tanto o Alan Clemente Que é do Partido Novo e é do Grupo Verde Como a Alessandra Vieira Que foi deputada estadual E está no PL É esposa do Edson Vieira Que agora é deputada estadual pela União Brasil Pois é A eleição estava encaminhada Mas agora mudou tudo na política de Santa Cruz Vamos ver agora como as coisas vão se dar E ainda continuando na cidade A gente tem outra notícia também Que é o seguinte Capilar da Palestina Ex-presidente da Câmara de Vereadores Foi caçado Mas caçado por quem? Pelos próprios pares A Comissão de Ética da Casa Da Câmara de Vereadores de Santa Cruz Entendeu pela caçação E esse pedido foi ao plenário E 14 dos 17 vereadores Aprovaram a caçação do colega Um ponto importante é que As alegações que fundamentaram esse pedido Foram de que durante a presidência de Capilé Ele reformou a Câmara de Vereadores Mas houve irregularidades nessa reforma Por isso A decisão Como vem do Comissão de Ética E vem do plenário da Casa É uma decisão imediata E Capilé está não só fora das eleições desse ano Como inclusive inelegível Pois é Em Santa Cruz Todo esse burburinho E aí a gente vai acompanhar Para saber como outros detalhes Outras coisas devem ocorrer ao longo desse tempo E com certeza Nós comentaremos por aqui Bem São João na cidade A festa começa por aqui E eu volto sábado que vem Se Deus quiser E eu volto sábado que vem do plenário da Casa E eu volto sábado que vem do plenário da Casa